METE SETE É METE SETE, caralho! Na dançarina deu o tchan, mas a onda lá se inspira Não é a Sheila Mello, mas a onda lá se inspira No chique-tok fazendo É METE SETE, caralho! No chique-tok fazendo No chique-tok fazendo dancinha No chique-tok mostrando a maquinha No chique-tok fazendo dancinha No chique-tok mostrando a maquinha É METE SETE Na dançarina deu o tchan Mas a onda lá se inspira Não é a Sheila Mello, mas a onda lá se inspira No chique-tok fazendo No chique-tok fazendo dancinha No chique-tok mostrando a maquinha No chique-tok fazendo dancinha Manda foto do peito e também da pepequinha Ela quer que eu goze o dedo pra ter filho de artista Ela quer que eu goze o dedo pra ter filho de artista No chique-tok fazendo No chique-tok fazendo dancinha No chique-tok mostrando a maquinha No chiqui-tok fazendo dancinha VT7 É VT7 caralho Na dançarina deu tchan Mas a onda ela se inspira Não é a Sheila Mel Mas a onda ela se inspira No chiqui-tok fazendo É VT7 caralho No chiqui-tok fazendo No chiqui-tok fazendo dancinha No chiqui-tok mostrando maquinha No chiqui-tok fazendo dancinha No chiqui-tok mostrando maquinha Na dançarina deu tchan Mas a onda ela se inspira Não é a Sheila Mel Mas a onda ela se inspira No chiqui-tok fazendo No chiqui-tok fazendo dancinha No chiqui-tok mostrando maquinha No chiqui-tok fazendo dancinha Manda foto do peito E também da tebequinha Ela quer que eu goze o dedo Pra ter filho de artista Ela quer que eu goze o dedo Pra ter filho de artista No chiqui-tok fazendo No chiqui-tok fazendo dancinha No chiqui-tok mostrando maquinha No chiqui-tok fazendo dancinha Foda!